Olá, tudo bem? Eu sou a Bruna, fotógrafa da Live Here, e hoje eu vou mostrar para vocês uma kitnet próxima ao terminal de Guarulhos Geraldo. Tem escrivaninha, armário, geladeira, um gaveteiro, mais um armário bem grande, bem legal. Do lado de cá nós temos a cama, ventilador de teto, banheirinho muito fofo. E aqui fora a gente tem as áreas comuns, que é a cozinha e a lavanderia. Aqui fora a gente tem espaço para estender a roupa. E aqui é a parte da lavanderia compartilhada.